Estamos aqui na rua Santa Clara, no bairro Cristo Rei, onde a Secretaria de Obras deu início então ao trabalho, mais um trabalho de escoamento, atendendo ao pedido dos moradores. Ao meu lado, o vereador Fausto, que está acompanhando os trabalhos aqui. Fausto, qual o trabalho que será realizado aqui no bairro Cristo Rei? Então, no nome do Secretário de Obras, eu quero aqui agradecer a toda a população desse bairro Cristo Rei, que tenha paciência, tenha paciência, esperar até agora. E graças a Deus o secretário teve a iniciativa de começar esse trabalho, é um trabalho que está sendo feito para escoar a água do bairro, para tirar esse entulho desse coro aqui, que deu dois milhões, eu tenho feito uma indicação para melhorar esse bairro aqui. E com o tempo foi rolando e graças a Deus eu estou vendo essa obra realizada, para mim é um motivo de alegria, motivo de estar aí juntamente com os moradores também, contento em saber que essa Secretaria de Obras está trabalhando e vem trabalhando, demora um pouco, mas o trabalho está sendo feito da medida possível, de acordo com o que vai dando espaço, estamos fazendo. Eu fiquei muito grato ao secretário, ao prefeito também, ao Assisal, por ter nos atendido, nosso pedido deu em 2011, vem pedindo em 2014, 2015, e hoje chegou o dia de concluir essa obra. Essa obra aqui vai ser uma obra de só escoamento, não vai ser feito a drenagem por enquanto, só a drenagem, não vai fazer tubulação. Vamos fazer uma ponte no lugar do Quebura, vamos fazer uma ponte ali. O pessoal ali na rua, aqui na rua Santa Clara, vai ganhar então a ponte, é isso? Com certeza, tive o segundo secretário de manhã hoje, prometeu fazer uma ponte aí, quando o Vini vir lá do mato, vai já iniciar essa ponte, é uma ponte muito pedida aos moradores, o pessoal também tem pedido essa ponte demais, é muito importante, é que vai dar mais acesso ao bairro, vai dar mais também valor nos seus terrenos, e as coisas vão acontecendo, e estamos agradecendo aí o prefeito municipal, o Jornal da Consecadeira do Alto, também, está aí você também, pelo seu carinho da TV Record, agradeço pela oportunidade, muito obrigado. A questão da água, vereador, o pessoal também refez a reivindicação quanto à água, né? A água é retirada aqui do bairro Cristo Rei, mas eles não têm a água encanada, esse problema vai ser o próximo a ser resolvido também. Então, na verdade, não posso muito afirmar, porque depende da Funasa, a Funasa, nós tivemos um problema com a Funasa em 2011, 2010, agora que o prefeito entrou com o mandato de segurança e tirou a nuplência da Funasa, e a Funasa estaria restrita em dar mais emenda, recursos para redes de esgoto, água, e creio eu que o prefeito já tomou as medidas, creio eu que em 116 mandatos, o bairro Cristo Rei pode ser um bairro que pode ter água potável, porque provavelmente a água sai daqui, passa de frente aos moradores e vai para o centro, e o bairro Cristo Rei está sem água. Para mim é um motivo, assim, de estar cobrando e estar empenhado também na respeito da água potável para esse morador que merece ter mais do que isso. Estamos aqui com a moradora do bairro Cristo Rei, a Luzia. Luzia, o que vai melhorar para vocês aqui, fazendo a ponte, fazendo o escoamento? Vai ser uma benção, né, por causa que o barreiro está demais, ele está fedido, né, podre, dando doença, e é melhor para a gente pensar para a BR aqui também, é bem mais fácil para a gente agora. Vai ser uma benção aqui, o secretário de obra continuou trabalhando, né, fazendo o serviço certo ali, que é bem melhor para nós. Agora vai ajudar e vai valorizar o terreno de vocês, a casa de vocês, o bairro de vocês. É, valoriza mais, né, porque está muito bagunçado o nosso bairro aqui, estamos abandonados aqui. Mas é só, agradeço ao secretário de obra, todos que estão trabalhando, que continuam trabalhando bem, né. Eu agradeço a todos eles. Estou feliz agora? Estou feliz, pelo menos foi atendido rápido, né. Muito obrigado por tudo. Dona Auzeli, agora vai ficar melhor para vocês aqui no bairro Cristo Rei, né? Ótimo, vai ficar bom demais, vai. Vai ficar bom mesmo, nós precisamos muito daquela estrada, né. Ali fica mais perto para nós, né. Porque para a gente dar a volta lá em cima, para vir aqui embaixo é muito difícil, né. E aqui, não, ali fica pertinho. E ali tinha muita imundície dentro daquela água. Tudo quanto é trem morto, eles jogavam ali dentro daquela água, né. E depois a gente ficava doente aqui, ó, e eu mesmo enchei, porque eu enchei até a cabeça. Fui parar em Juína, né. Eu acho que é de vida a água, né. Muita porcaria tem dentro daquela água, né. A Secretaria de Obras atendeu o pedido de vocês, agora vai fazer o trabalho de escoamento, vai fazer a ponte, está feliz? Demais, nossa senhora, nós achamos bom demais, né. Eles falam que esse prefeito não está trabalhando bem, eu acho que ele está trabalhando bem, porque os tempos que ele falou estão saindo, né. Está atendendo o pedido de vocês, atendeu rápido aí. Pois é, ele está trabalhando bem mesmo. Eu acho que ele trabalha bem. Ok, ok. A senhora vê, o tio daquele rapaz que trabalha na prefeitura, nós conhecemos ele lá na Rondônia, eles nunca perderam a política, nunca. O Waldir Raupe, né, que é tio dele. E esse também não vai perder, não, nunca. Porque ele está trabalhando bem. Ele não trabalhou bem nos começos, porque ele topou a dívida, né. Mas agora ele está trabalhando bem. Diretamente aqui do bairro Cristo Rei, onde a Secretaria de Obras está realizando, então, o trabalho de escoamento e atendendo aos pedidos dos moradores. Vai ser feito também a ponte. Cristiane Costa, para o Cidade Agora. A Cidade Agora. A Cidade Agora. A Cidade Agora.